Fala galera, beleza? Feliz dia das mães pra todas as mães que estiver aí assistindo esse vídeo, beleza? Deus abençoe todos. Galera, é o seguinte, eu tinha falado pra minha mãe que por causa da loja tá tudo fechado não ia dar um presente pra ela de dia das mães, né? Eu trollei ela na verdade, mas vamos fazer uma surpresa pra ela vamos ver como ela vai reagir, o que ela vai falar. Vamos ver galera. Ô mãe, você lembra que eu tinha falado pra você que eu não ia poder dar um presente pra você? Aí eu fiquei sem palavras e eu tentei relatar nessa carta aqui o que eu queria dizer, tá bom? Não, veja aí, é sério. Para de graça. Eu tô falando sério, pode ver aí. Você falou que não tinha? Não, pode ver aí. Ah, tem nada aqui. Não tem graça, hein? Não tô fazendo graça. Sério? Prezada mamãe Cátia. Devido ao Covid-19, nossas lojas estão fechadas. Mas estou te oferecendo como presente esse humilde voucher. Espero que goste. Te amo muito. Assinado, seu melhor filho do mundo. E o único. E o único. Anderson Henrique. Ah, mas você falou que não ia dar nada. O lucro. O lucro. Sim. Duzentos. Trezentos. Quatrocentos. Quinhentão, Anderson. É meu mesmo? É seu, mãe. É seu presente. Nossa, quinhentão. Obrigado. Obrigado. É isso aí, galera. O vídeo tá feito. Obrigado a todo mundo que assistiu. Quinhentão. Tchau, tchau. Tchau.